Temos o seguinte exercício, seja D um polinómio, a seguinte equação é uma igualdade verdadeira para qualquer valor real de Y para o qual a expressão do primeiro membro está definida. Depois apresentam-nos a tal equação e perguntam qual é a expressão de D. Muito bem, então o que nos estão aqui a pedir não é para resolver esta equação. Estão a dizer-nos que D é um polinómio desconhecido e queremos encontrar uma expressão para esse D. Como é que podemos responder a isto? Como acontece frequentemente, esta não será a única estratégia de resolução, mas uma possibilidade poderá ser começar por lembrar que dividir por uma fração ou por uma expressão racional é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Por isso, vamos começar por reescrever esta expressão agora como uma multiplicação. Vamos ter 20Y² menos 80 sobre D, a multiplicar pelo inverso disto. Vamos trocar o numerador pelo denominador e vice-versa. E ficamos com Y³ mais 9Y² sobre 4Y² menos 8Y. E isto terá de continuar a ser igual a 1. Agora, vamos fatorizar os fatores que aqui temos, passa a redundância, para ver se conseguimos simplificar este produto. Então, vamos ver. Aqui podemos dividir ambos os termos por 20. Se pusermos 20 em evidência, ficamos com 20 vezes Y² menos 4. Ah, mas esperem, agora aqui temos uma diferença de quadrados, por isso ainda podemos simplificar mais. Vamos ficar com 20 vezes Y menos 2 vezes Y mais 2. Agora, isto vai multiplicar por este outro numerador e aqui podemos pôr Y² em evidência. Vamos ter Y² a multiplicar por Y mais 9. Agora, no denominador, vamos ter o produto dos dois denominadores. Vamos ter o D a multiplicar por isto aqui. E aqui podemos pôr em evidência 4 e o Y, 4Y. Vamos ficar com 4Y vezes Y menos 2. E pronto, já devem estar a ver fatores em comum. Mas não podemos esquecer que toda esta expressão terá de ser igual a 1. E voltando à simplificação, temos Y menos 2 no numerador e dividindo-o pelo Y menos 2 que também temos no denominador, eles anulam-se. Temos aqui um Y² que podemos dividir pelo Y que está no denominador e isso fará com que no numerador fiquemos só com o Y e no denominador este fator desaparece. E ainda temos aqui um 20 que podemos dividir por este 4. Vamos ficar só com 5 no numerador. A expressão vai ficar 5 vezes Y, este Y aqui, vezes Y mais 2, vezes Y mais 9, sobre D, o que tem de ser igual a 1. Agora, falta-nos apenas conseguir escrever tudo isto em ordem a D. Podemos multiplicar ambos os membros da equação por D, 1 vezes D e, portanto, 5 vezes Y vezes Y mais 2 vezes Y mais 9 é igual a D. E terminamos. D corresponde a esta expressão. Podíamos multiplicar estes fatores, mas seria só uma forma diferente de escrever uma expressão equivalente a esta. Mas esta é a expressão que procurávamos. Se pegássemos nesta expressão e a escrevêssemos aqui e depois tentássemos simplificar todo este quociente, simplificando da mesma forma que simplificávamos antes, sem conhecer o D, iríamos terminar com esta expressão no numerador e uma igualzinha no denominador, no sítio do D. E teríamos uma coisa a dividir por ela própria, que seria 1. Isto, claro, para todos os valores em que a expressão está definida. Ou seja, os valores de Y que nos levariam a dividir por 0 e que tornariam a expressão indefinida não estão a ser considerados. Por exemplo, se Y fosse 0, este denominador seria 0 e não podemos dividir por 0. Logo, o Y não pode ser 0. Também como temos aqui uma divisão, esta expressão, sendo o divisor, não pode ser 0. Logo, este numerador não pode também ser 0. Aliás, quando transformámos esta divisão numa multiplicação, este numerador passou a ser um denominador, o que nos leva novamente à conclusão de que não pode ser 0. O que, neste caso, e se olharmos para aqui, nos diz que o Y não pode ser nem 0 nem 2. E temos ainda outros valores que Y não pode assumir para que esta expressão esteja definida. Mas não nos pedem para identificar estes valores. Dizem-nos que podemos trabalhar estas expressões considerando que o Y só pode assumir valores reais em que estas estejam definidas. E é sabendo isso que nos pedem para expressar o polinómio D. E foi isso que fizemos. E foi isso que fizemos.